Eu vou ver se ela entende Mamãe Já me entendeu, foi? Ela tá gravando Deixa eu ver se mostra a cara, Nilda Não tá mostrando a cara Ó, Nilda Não pode falar vai cagar nos meus vídeos, Nilda Eu vou pôr no Youtube depois Mas só tô falando pra ela que não pode falar vai cagar Não pode falar Vai ali com sua irmã, fica com ela Porque senão ela não vai querer ficar sozinha pra falar no meu canal, nos meus vídeos Ai, Jesus amado Essa daqui é minha cunhada, Nilda Ela tá coisada porque a luz tá nos olhos Essa daqui é a minha mulher Fala certinho que eu tenho um padrão de conversar legalzinho nos vídeos Só matando, né? É, antes que eu morra eu vou embora Essa daqui é minha outra cunhada, pera aí, Nilma, tem que chegar perto, hein A luz vai coisar Vai, Nilma Oi, tudo bem? Boa noite A mamãe me entendeu, Bruno Por que você mostrou a latinha? Latinha na mão Latinha na mão Ô, José Ô, José, já tá galopando já não, né? Tá nada Não? Tá cegado? Ainda não É, o José falou assim Ó, faz o vídeo logo lá, enquanto eu ainda tô vivo É E aí, Bruna Oi Essa é a Bruna, minha sobrinha, filhada, filha, tudo quanto é negócio Ela é bonita, né, gente? Tá vendo? Ó, é que da hora Dá pra ver os negócios Cadê o Giovanni? Pera aí, Giovanni Pera aí, Giovanni Vai, Giovanni, fala alguma coisa Ó o Giovanni, cara de bolacha, filho do Jess Fala Como assim? Dá um like Isso, isso, Giovanni Você tá aprendendo, Giovanni A Sherry Pera aí, Sherry Tem que ir perto Porque senão eu não vejo, Sherry Para, Sherry Oi Ô, Sherry, só você não olhar na luz Olha aqui, ó Olha aqui, Sherry Olha aqui, minha mão Minha mão Olha aqui na minha mão Aqui, ó É, olha aqui e fala Oi, eu falei oi Ai, meu Deus do céu Cíntia Eu falei cortar essa porta A Cíntia tá com o vestido do coisado Deixa eu ver se tem marguinha Não, só a Cíntia que tá a caráter A Cíntia que tá a caráter Eu também estou a caráter, ó Gente, dê um like no vídeo Se inscreva no canal Compartilhe com os amigos, tá bom? Tchau Você tem um canal, né, Cíntia? Tinha, não tenho mais É, nós já falamos no outro vídeo Você quer saber se vocês veem no outro vídeo Vanessa? Oi Vanessa, já tomou mais um talagado de quentão? Não O quentão sem coisa, Vanessa? Não Não tem pinga no quentão Não tem coisa Olha o fogo Galera, olha o quentão tá aqui, ó Deixa eu ver se tem ainda Ah, tem Ô Ô, Yuri Hã? Mas eu vou mostrar que vocês já comeram tudo Vocês querem comer? A caminhonete do negão tá tocando som ali? Ali é o grandão, o primo do Giovanni Como que é o seu nome mesmo? Leandro Leandro Moreira Vem aqui, Gabriel Fala alguma coisa aqui, Gabi Fala, ô boa galera Oi Fala assim, não pode falar galera Oi, galera Não, fala assim, não pode falar galera Oi, não pode falar galera Ah, ele não pode falar galera Fala, Enzo Que não pode falar galera Não pode falar galera Galera Pede pra mim, pede pra... Como é que é? Não pode falar galera É isso daí E pede pra dar like E dá um like, né Ah, esse daqui é o Enzo Fido, esse cara aqui, ó Negão, fala que não pode falar galera Não, não pode falar galera Eu não preciso falar pra vocês Porque é negão o apelido dele, né Deixa o que? Deixa um like, hein Deixa um like O que você tá comendo negão? Canjica Tá da hora? Caipira A moda é caipira Quem que fez? Grafinha A moda é caipira Fala aí Que não pode falar galera É que não pode falar galera Como que é seu nome? Ítalo Ítalo Como que é o nome dela? Melissa 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 é sapato Fala assim Melissa é sapato Fala assim Não pode falar galera Não pode falar Ítalo Não, peraí Não põe a mão aqui não Fala assim Não pode falar galera tio Não pode falar galera tio Isso Querido Pera que você já apareceu Eu não apareci mais alguém Você já falou já Tudo é uma vez de cada Deixa eu ver aqui Quem que não apareceu É dona Zé É dona Zé Beleza? Beleza Será que foi pescar hoje? Pegou muita coisa dona Zé Ixi nossa senhora Você já foi Cadê? E aí Creuza Não tia Creuza Fala assim Tia Creuza Não pode falar galera Fala tia Creuza Fala o que? Fala assim Não pode falar galera Não pode falar galera Fala mãe Não pode falar galera Tá bom Não pode falar galera Aí ó Dona Zé Fala assim Não pode falar galera Não pode falar galera Tá vendo gente Não pode falar galera No canal do Gore Não pode mas eu falo galera Ó não vale essa daqui Não valeu porque ela estragou o vídeo Não pode falar galera Não pode falar galera No vídeo do Gore O que que tinha aqui gente Deixa eu ver o que que tinha aqui Não aqui tinha coisa de maçã O que que era que tinha aqui? Bolo de maçã Bolo de maçã O que que tinha aqui? Bolo de milho Esse bolo é de que? De milho De milho esse Esse daqui era o que? Era canjica E aqui Gabriel Ainda tem? Olha eu não comi dessa hein Eu vou pegar uma pra mim Deixa eu ver se eu tenho bolo Pega Gabriel Mas também tinha a porta Você não quer? Pega Gabriel Por que que você não vai pegar Gabriel? Já tô cheio Olha deixa eu ver Nossa o Gabriel tá cheio Ele comeu todas as paçotas do mundo Ó Arroz doce? Aqui arroz doce Nós não vamos coisar Não vamos comer o arroz doce O que que tem aqui? Café? Água? Mas quem que trouxe água? O que que é isso? É água? Ó quem que trouxe água nessa garrafa de coisa aqui? Não é água não mocha É o que que é? Café, café Ah chocolate E por que que ninguém me ofereceu? Ah eu quero chocolate quente Vai pedacinho aí Ô chocolate quente Está quente O chocolate quente Ó molecadinha Cadê as bombas? Sumiu? Acabou já? Aqui ó Deixa eu ver isso Mostra aí pra mim É poderosa essa ainda? Não sei Dá pra explodir um banco? Ah tá Não dá não? Então tá bom O Yuri com o boné do super homem Vamos ver o que que tá acontecendo Eu vou fechar aqui no fogo, tá gente? Deixa eu ver quanto tempo tem esse vídeo Que eu tenho que seis minutos no vídeo Ô esse daí não é meu não, né? Não Ah bom Não sai Eu só tô perguntando Olha que fogo bonito no vídeo Nildo Muito mais da hora do que lá na vida real Olha que lindo Da hora, né? Vou filmar ele um pedaço Aí ele fica de capa do vídeo Deixa eu ver se tá todo mundo aqui Não dá pra ver ninguém ali Ali tem a Vanessa A Cíntia A Chery O grandão O primo do Giovanni Que eu esqueço o nome dele toda hora O Leandro O Giovanni A Bruna José Não Saibras Nilma Nilda E o Azul 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 Olha O que que você tá fazendo aí, Carlos? Pera aí Vamos conversar Que eu vou te entrevistar Cadê? O que você tá fazendo aqui? Eu tô escondendo o descone de conde Ai, eu vou sair daqui Senão vocês vão te achar Né? Deixa eu ver aqui É que tem que dar 10 minutos aqui, gente Senão não coisa os vídeos Ninguém vai assistir Ó, gente Eu vou apresentar pra vocês A Vanessa A Cíntia A Chery O primo grandão do Giovanni O Leandro É o Vinicão o nome dele Vinicão? Vamos chamar a namorada dele Eu não sei Pamela É, Em Ó, Gabriel O que você tá fazendo aí, Gabriel? Ah, ele tá escondido É, Em É, esconde-esconde? Ah, então desculpa O Giovanni A Bruna José Nilma Se você quiser mostrar a latinha de novo O que você tá comendo? Canjica Quem que fez essa canjica? Tá da hora? Tá da hora essa canjica aí, hein? E o negão Vou fechar o vídeo no negão Eu não bebi ainda Tá aqui, ó Eu vou beber Eu acho que tá quente Nós tava falando de queimar a língua ali